Fala, povo iluminado! Aqui é o Luiz do Mal, trazendo para vocês mais um capítulo de Metal Gear Rising. Então, vamos avançar aí para o próximo capítulo. Aquele mesmo esquema, né? Durante as falas das cutscenes eu vou tentar não incomodar, para vocês entenderem a história aí ao máximo, né? Então você tem algum tipo de desquilo alinhado, certo? Sim, tudo pronto. Espero que você seja um pouco conspicuoso apenas por camadas. Relaxa, Kev. Eu vou se abençoar. Sim. Bem, só entra no sistema de esforço, ASAP. Espero que alguém que você notifique, vai só fazer o seu próprio negócio. Você tem certeza que você quer o K-9000 para o seu negócio? Eu tenho um bom doctor que fazer algumas mudanças, junto com o desquilo. Peloadão e A.I. Wiping foram desigualdados. Então, sim, eu digo, vamos pôr ele um capítulo. Peração, meu exoskeletão parece um K-9. K-9 gostam de pôr ele. Eu estou usando dois níveis. Vamos lá. Super disfarce, gente. Esse disfarce é o melhor. O que é isso aí, Mariachi? O Cyborg? É um homero, o quê? Mariachi. Adios, amigos. Acho que essa seria a minha reação também, mano. F.Y. Eles também estão envolvidos com os cartelos e o trafico humano. De qualquer forma. Isso se torna melhor e melhor. Me diga sobre isso. Precisamos de infiltrar o laboral e descobrir tudo que você pode. Claro, você tem que encontrar primeiro. Ainda não sabemos o local exato. Então, eu estou procurando onde o laboral pode se conectar com os cães? Sim. Se eles estão realmente desfazando, eles tem que se conectar de alguma forma. Find that connection. Sneak into the lab and see if you can find evidence implicating them on anything. No problem. Stealth's my specialty. Right. Well, we'll see. Do we have any idea what kind of research they're doing there? Not really. Maybe something related to all the people they're trafficking. Like experimentation? It's possible. First things first, though. Find a way into that lab. Oh, right. It says here the locals say black crocodiles live in those sewers. So, you know, watch out. Black crocodiles? Could they be talking about UGs? Maybe just an urban legend. But still, be careful. I will scout ahead. You will provide backup. Sir, yes, sir. Commence operation. Beleza. Right. Unidentified UGs are patrolling the sewers. Exercise caution. Tá. Vamos pegar isso aqui. Repor o nosso estoquezinho de nanopasta reparadora. Opa. Um gorilão. Um gorilão. Um senhor. Mas hein. Tão comidas? Tomei duas dessas aqui. slogos. Não sei não. Aê! Mano, o maluco tá me solando aqui. O que é isso? Ainda bem que a gente repõe o HP, mano. Caraca! Amigo forte da desgraça. Tem mais um gorilão ali. Atenção, Catwalk. Use it to conceal yourself, se necessário. Sobe-raining. 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 Eeeh... Eeeh... Ainda bem que Stealth é a especialidade dele. O que que tem aqui? Não tem nada aqui. Ah! Tem sim, pô. Faz sentido, né? Colocar um corredorzão desse aqui e não colocar nada no corredor. Fora. Mano, eu tô com uns arrotos aí que, se vocês me virem arrotando, não liguem. Eu sei que não é muito gostoso. Ah, mano! Esse bicho chato? Acho que eu não preciso enfrentar eles, né? Bora! Tadinha do Pedro. Eu não sei porquê, mas depois de ter visto... Alguns animes específicos, né? Sempre que eu vejo uma criança, assim, em perigo, chamo de Pedro. Uma criança estrangeira em perigo, eu chamo de Pedro. Eu não sei porquê, 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 eu não sei porquê O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Ah, tá aqui! Tava indo em um lugar que eu achei que era certo, mas não era! Aquele USB clássico, né? Que nunca acerta de primeira Então enviá-nos o que você tem Você já começou, D.R. Clã A program de Sears? Sim A garota de Jorge que usou para os filhos de Liberia Claro, isso está direto para o cérebro agora Parece tão verdadeiro como nada Sua trabalho é impressionante E sua trabalho é lento Nós precisamos sentiremos antes do nosso cubo Nós temos alguns assholes snoopando Nós apenas não temos a quantidade de comida ainda Cada cérebro tem os seus próprios requerimentos Não é como nós podemos fazer com um ice cream scoop Tudo bem Eu fiz o ponto Obrigado por entender Eu vou destruir qualquer armadilha Que? Mas você tem alguma ideia do que eles custam? A última vez que os filhos de Liberia Os filhos não foram exatamente rar Na parte do mundo Millions de eles, na verdade Você pode achar mais Se nós configurarmos um novo lab Eles lideram lives Com a doença e dor Nós estamos fazendo um serviço Não 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 Que? 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 Desperado Tipo, maneira da direita de lidar com as coisas Pensamentos Mais do que liberal Tipo, tem demais Tem criança demais São um estorvo aí pra galera Tinha alguma coisa pra pegar aqui? Acho que, aliás, é por aqui o caminho, né? Eu não sei, eu não cheguei a explorar Bom Dá pra eu ir lá verificar, né? Porque eu sei que eu peguei o baú aqui Estava aqui, peguei o baú Ah não, é por aqui mesmo Acho que é o único caminho possível Dois caras desacordados Não tem perspectiva de levantar Até limpei a área lá Pra deixar o George Seguro Eles não pegaram o moleque Agora o moleque sumiu Cara de arena de boss fight Mas eu acho que não é não Isso é um Desacorda É por aqui mesmo Opa, Transformer Rapaz Nossa A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos Vamos Usei todos os meus itens de cura Droga Ainda bem que eu tinha bastante item de cura, né? Vamos ver A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Então nós apenas, o que? Sit em volta enquanto eles continuam carvando crianças Estão em cima enquanto eles construem um armão de ciborgas? Você ouviu eles Nós abrimos um labo, eles construem outro Eles planificam algo grande Nós não podemos esperar para isso acontecer Nós precisamos nos cair em primeiro lugar E nos atingirá Não, Raiden, não Eu sei o que você está pensando e... Só que não Colorado está na América E a América tem essas coisas chamadas de lei E a legislação de lei em Denver foi privatizada E foi criada para... Marcial, sim Então, o que? Existem ainda as leis E é o seu equipamento, por Deus Você estaria indo até o coração de uma mergulhante Eu não disse que seria fácil Nós vamos descobrir quando os crianças estão seguros Jesus! Kevin, fora! É, né? Não tem o que fazer, gente Lidar com gente poderosa é mais ou menos isso, né? Agora só espero achar mais itens de cura Para repor os que eu perdi Granada não vai me... Ajudar Opa! Me counterou, é? Não Corajoso, hein, Phil Vou pegar o que tem aqui Por favor Um item de cura Não, tem uma granada eletromagnética Não, tem uma granada eletromagnética Não me ajuda Os itens de cura Ah, um criopreservador de sangue artificial Eles devem ter começado a frio preparatório O que você quer dizer? O que é? Esse dispositivo é cheio de sangue de sangue Ele pode impedir o metabolismo de uma organa Circulando esse plasma Para sustentá-se de oxigênio Você pode guardar um corpo, um corpo Ou qualquer parte de todos Então, o que estão frio? E por por que? Eu não posso dizer Talvez eles planejarem Para desligar os órgãos dos filhos Que eles disseram de se dispôr Incluído Você vai melhor correr, Raiden Certo Beleza Esse episódio vai ficar maior Mas tudo bem Olha lá, as criancinhas O que? Caramba Parar Parar aí Ah, olha lá o Pedro Eu sei que é George, mas eu vou chamar de Pedro George Raiden Você ouviu do cloroform? Eu ponho anesthetico em doses mais pequenas. Mas você se sente muito? E adiós, muchachos! Pegue esse gelo, e eu vou derrubar os céus! Pegue esse gelo! Surreste! Ou decida! A necessidade dos muitos, ou da necessidade dos poucos! Raiden, não se preocupe por mim, né? Quieta, pendejo! Surreste! Eu não vou perguntar de novo! Jorge... Você está certeza? Hum... Estou pronto? Minha vida não é tão preciosa! Mas se eu puderávamos esse gelo para a merda? Calma! É tudo que eu precisava ouvir. Desculpe! Agora! Eu o vou matar, eu sinto! Olha só! Pedro Destemido! Opa! Terminou o capítulo! Ah, eu acho que... Talvez fazer um capítulo por vídeo dê certo! Talvez, né? O problema é que vai ficar meio grande! Eu não queria que ficasse, tipo, com... Uma hora, né? Os capítulos levam mais ou menos 50 minutos ou uma hora, pelo que eu vi! Bom, mas é isso aí! Se você curtiu, tasca aí o like! Se ainda não for inscrito no canal, se inscreva! E se você estiver se inscrevendo, não se esqueça de clicar no sininho para receber as notificações! Do contrário, você não saberá quando eu lanço vídeo, post, live, nem nada do tipo! E se você puder, se você quiser, compartilhe esse vídeo com os seus amigos! Isso é a principal ferramenta, né? Que faz o canal crescer aí, são os compartilhamentos! Então é isso! A gente se vê no próximo vídeo! Valeu! Falou, galera!